Quando ela fala que ela me segue, que todas as coisas, as pistas que eu tenho dado, tem sido de valia para ela, que ela tem dois filhos, dois netos autistas, de quatro anos. E ela diz, professora, está difícil para mim entender que eles querem, para trocar eles de roupa, para ir para a escola, eles não querem tirar o pijama, eles querem ficar com a roupa. É aquilo que eu falo sempre. Todas as vezes que você enfrenta um problema com o autista, seja trocar de roupa, seja comer, seja sair, todos esses ajustes que ele não consegue fazer, o caminho só tem um. Só existe esse caminho. Pistas antecipatórias, criando memórias. Tá bom? Então faça o passo a passo. O seu neto, ele está de pijama, uma foto dele com roupa, tira uma foto, olha aqui, nós vamos tirar o pijama e vamos colocar uma roupa para ir para a escola, uma roupa de sair. Então, assim, ele precisa dessa pista. Porque senão ele não vai tirar mesmo e vai realmente entrar em crise. Porque ele não tem ferramentas de enfrentamento sozinhos. Você precisa criar essas ferramentas de enfrentamento. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto